Eita lugar que dá gordo, viu? Showroom de seminovos da R-Motor 2 Nissan aqui na Marechal Floriano Feixoto. Seminovos selecionados, revisados, com baixa quilometragem e preço lá embaixo também. Preço lá embaixo, carro top de linha. Aqui o cliente vai escolher a condição de pagamento. Olha esse foco, gente. Você vai entender o que eu estou falando. Começando aqui, ó. Foco Sedan 1.6 2010-2011 com 22 mil quilômetros. Esse carro já é flex de 48.900 por 46.800. Carro novo, novo de tudo. Agora dá uma olhada neste 207 SW. 207 SW 1.6 é uma XS automática 2008-2009 com 37 mil quilômetros. De 36.900 por 34 mil. Para terminar muito bem. Fiesta Sedan 1.0 completo, ar, direção, vidro e trava. 2008-2009 de 29.500 por 26.800. Financiamento é até 60 mil sem entrada, se eu quiser. Com entrada, sem entrada. O cliente escolhe a forma de pagamento. Carro na troca, super valorizado. Tem que vir para cá negociar. Marechal Floriano. 38.90. Telefone Ignaldo. 32, 13, 30, 0, 5. Arremota 2 Nissan. Aqui o cliente é o campeão. Vem. E aqui o cliente com o WhatsApp. Vou embora. Páro por conta.